Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Holanda. Simão, como é que sente ser eleito o Homem do Jogo? Estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Simão, tem vindo se preparar para estar sempre entre os melhores da equipa do Gelsen? Que isso é o meu sonho mesmo. Ser sempre que é o Homem do Jogo. Bem, Simão, este empate vai dedicar especialmente para quem e hoje ser eleito o Homem do Jogo? Pessoalmente é o meu pai e a minha mãe. É, olha, muito obrigado. Eu lhe vou receber nas mãos de um craque do nosso futebol. É verdade, também já esteve no Irrelevados. Joãozinho Maradona, é verdade, uma figura do nosso futebol. Está lá José Maradona falando, produzindo algumas palavras bonitas para amenizar o terceiro dia do aniversário deste atleta Simão, que foi eleito o Homem do Jogo, a receber o mestre aí. E vai aos cumprimentos, às soluções. É verdade que ficam as fotografias para momentos que ficam para a posteridade. TV Belas, juntos criamos a nossa história.